1.500 toneladas de lixo deixaram de ser recolhidas em Campinas nesta segunda-feira. É que os funcionários da empresa responsável pela coleta cruzaram os braços e reivindicam equiparação salarial com trabalhadores da capital. No primeiro dia útil do ano, os sacos de lixo ficaram assim, acumulados nas calçadas. Os coletores entraram em greve. Nenhum dos 42 caminhões deixou a sede da empresa que administra o serviço. Os motoristas também aderiram à paralisação. Ao todo, 180 funcionários. As duas categorias reivindicam equiparação salarial. Nós só queremos igualar o salário igual a São Paulo, que nós merecemos, porque nós vivemos aí trabalhando dia, sol, chuva, entendeu? Nós só queremos igualar igual a São Paulo. O salário, o ticket foi prometido para a gente no final do ano agora. Que agora em janeiro já ia aumentar para a gente. E no momento agora que cria uma solução, ninguém dá uma solução para a gente. De acordo com o representante do consórcio Tecã, a partir de 1º de janeiro, tanto motoristas como coletores tiveram reajustes no piso salarial de 10,6%. O salário do coletor passou de R$ 765,00 para R$ 843,00 e do motorista, de R$ 1.175,00 para R$ 1.293,00. Durante todo o dia, eles permaneceram na empresa. Várias tentativas de negociações aconteceram. Com a paralisação, 1.500 toneladas de lixo deixaram de ser recolhidas. Sem entendimento entre as partes, a normalidade do serviço parece estar bem longe. Enquanto não sair a solução para a gente de aumentar, ninguém vai sair. Pode ser hoje, amanhã, a gente vai parar. Existe uma cláusula que exige da prefeitura, não exige de nós, que o salário da categoria seja equiparado com São Paulo. Numa nova licitação. Não no meio do contrato em vigência. Nós estamos num contrato no meio do contrato, em emergência, numa excepcionalidade, e que não cabe aplicar a equiparação com São Paulo. A tarifa do transporte público de Campinas vai subir para R$ 3,00 nesta quarta-feira. O reajuste deveria acontecer no domingo, mas uma pane no sistema da Transur que adiou os planos. Desde sábado, os usuários não conseguem recarregar o bilhete. O adesivo fixado no ônibus, informando o valor da passagem a R$ 2,85, é apenas um indício de que a previsão de reajuste da tarifa do transporte público de Campinas, logo no primeiro dia do ano, não se cumpriu. Resultado de uma pane no servidor da empresa responsável pelo serviço. Segundo a Transur que o problema teve início no sábado, depois que alguns arquivos do banco de dados foram corrompidos por causa da queda de energia que atingiu a região central de Campinas. Desde então, o sistema que faz a recarga dos bilhetes está fora do ar. Nesta segunda-feira, muita gente procurou os pontos de recarga e teve que voltar para trás. A segunda vez que estou passando, para ver se voltou o sistema, disse que até agora não voltou. Trabalhei a noite toda, saí do serviço, vim para recarregar o cartão, não consigo. Daqui a pouco eu tenho que voltar para trabalhar, é complicado isso aí. Ninguém fala nada, ninguém dá uma resposta convicta para você, o que está acontecendo. A falta de informação gerou revolta, principalmente entre aqueles que se beneficiam do sistema integração. Eu tenho que usar todos os dias a integração e não posso. Vou ter que pagar três ônibus para ir e três ônibus para voltar. A integração, você usa uma passagem, você vem aqui, você compra e volta com uma passagem só. A direção da Transur, que afirma que desde sábado, a empresa está mobilizada em resolver o problema o quanto antes. Um transtorno para todos, tanto para a população quanto para nós mesmos, entendeu? Então, realmente, a prioridade nossa agora é resolver esse problema. Como o sistema está inoperante, não se consegue recarregar, né? Então, o que a gente está em contato, inclusive, com o secretário de transportes, o senhor Sérgio Torres Silas, né? Para resolver esse problema das pessoas que querem comprar o crédito, né? Que usam o bilhete único e que já não tem mais saldo. Para que seja solucionado, eles podiam deixar a semana inteira com o preço mais barato para compensar esse dia, que a gente não pode carregar, né? O passo. De acordo com a Transur, que o sistema deve ser normalizado até a madrugada desta terça-feira, a empresa municipal de desenvolvimento de Campinas prorrogou o reajuste para o dia 4, para que seja garantido um prazo para a recarga do bilhete e compra de passagens com valor de R$ 2,85 depois da normalização. Diz também que quem se sentiu prejudicado pode protocolar uma reclamação na INDEC. Todos os casos vão ser analisados. E a hora de falar de futebol aqui no Bancidade. A Ponte Preta já tem 10 reforços confirmados para a temporada deste ano. Hoje, a principal contratação foi apresentada. Boa noite. Na tarde de hoje, a Ponte Preta apresentou o goleiro Lauro, que retornou ao Moisés Lucarelli para a temporada de 2012. Eu venho de um ano passado que foi bastante conturbado para mim, né? Eu tive a oportunidade de iniciar o ano jogando, disputando uma Libertadores, sendo campeão gaúcho e tive uma lesão que eu fiquei afastado 10 dias justamente na troca do treinador. Então, eu vinha muito bem na troca do treinador, optou por outro goleiro e eu não tive mais oportunidade para jogar. Então, existe uma necessidade da minha parte de estar jogando, de mostrar o meu futebol. Vou se dizer com toda certeza, convicção, que é um momento muito especial na minha vida. estar tendo essa oportunidade de retornar à Ponte Preta, um clube que devo muito por ter participado e ter feito com que eu virasse profissional do futebol. Participou na minha criação desde os 14 anos, né? Até os 25 eu fiquei na Ponte. Então, estar retornando hoje é uma alegria muito grande. E essas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, meio-dia e meia, no Jogo Aberto Regional. Começo de ano é sempre momento de grandes liquidações e queima de estoque no comércio. Uma tentação para muita gente. Mas, além de tentar controlar a conta bancária, para garantir um 2012 mais equilibrado financeiramente, é importante avaliar a qualidade dos itens que vão ser levados para casa. Ana observa as vitrines. Ela e a filha estão de olho nas promoções. A gente está observando algumas coisas com preço bem legal. Eu acho que tem que aproveitar, né? E as vitrines estão carregadas de mensagens bem atrativas. Está aberta a temporada de liquidações. Difícil é resistir ao apelo. A gente acaba comprando, né? Faz uma forcinha, mas acaba comprando. Eu percebi que o preço está bom. A gente aproveita esse período agora para pegar as promoções, sim. Órgãos de defesa do consumidor alertam para os cuidados que os consumidores devem ter para não começar 2012 endividados. É preciso estar atento aos preços, pesquisar o custo e avaliar se a liquidação realmente compensa. A aposentada é bem consciente. A gente tem que estar sempre controlando e sabendo no que está gastando. Nas liquidações, eventuais defeitos de produtos de mostruário devem estar expressamente descritos e informados ao consumidor. Mas mesmo o produto sendo de liquidação, em alguns casos, a mercadoria pode ser trocada. É no ato da compra que você vai constatar se vale a pena mesmo pagar barato para conviver com um pequeno vício de qualidade. Aquelas complicações que apareceram depois, né? podem ser reclamadas. E aí fica a critério da loja, uma solução. Seja ela a troca por uma outra mercadoria, seja ela a devolução do dinheiro pago, seja ela dar um desconto maior ainda. E este primeiro Band Cidade do Ano termina aqui. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite e a gente volta a se encontrar amanhã. A Cidade do Ano termina.